Oi, eu sou a Fun Baby. Eu sou a Tio Ted. E eu sou a Mia. E tô trocando minha falha porque eu fiz um cocô muito cocôzado. E estamos indo pra nossa primeira festa junina corpinha. Look e a caráter, tá? Olha o meu look. Saiu correndo agora pra comprar um vestido. Parece que eu vou dançar lá no negócio. Tem as dancinhas. Mas eu não vou. Bota, né, gente? Pra dar um charme. Mais lookinhos e festa junina. Botei um casuquinho que tá muito frio. Tio Ted também tá, amor. A Rafa tá festa junina chique, né? Que já tá vomitando tudo. Olha o cabelo. Ai, meu Deus. Eu não quero nem ver Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Agora sim. Papai, a caráter mostra um pouquinho da blusa aí, papai. Aquela xadrez clássica, né? Que eu acabei de comprar. E a Mia, gente. Tá igual o meu. O babadinho dela. É igual o meu aqui. Mas olha essa meia de festa junina. Meia calça. Levanta aqui, amor. Que lindo. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Nossa, que lindo. Tá lindo sim. Festa junina é assim. É um carnaval mesmo. Olha que coisa mais linda. Papai não entende de festa junina. Minha filha, olha aqui. Papai não entende de festa junina. Chegamos. É bom ter muitas comidas deliciosas ali, senão eu não vou ficar nesse lugar. É um caipira muito do chique, né? Prima. Nossa, caipira trajado. Olha. Parece que vou dançar. Tá no meu vestido? Bonito. Hora do rango. Já devorão aqui. E a minha não tá entendendo nada. Tem um alô galerete calvói atrás. Ela tá só assim, ó. Gente, o que tá acontecendo? Coisa mais linda. Minha filha. A gente veio na festa junina do colégio que eu estudei a vida inteira. Estou fazendo pra tio Ted. Estudei aqui a vida inteira, gente. Porque eu morava em Foz antes, ó. A Rafa também estuda aqui, né, Rafa? Fazia muito tempo que eu não via nesse colégio, viu? Desde que eu parei tudo aqui. Nossa, professora só reconhecer a gente. Peguei minha pamonhinha. Gente, olha o self-service de cachorro-quente aqui. E aí, papai? Cara da boa. Ah, eu não ia pra mamãe aqui. Depois acho que eu vou no crepe, hein? Tem monte de coisa aqui, ó. Tem milho. Meu Deus. Olha isso. A música atorando e a Mia tá como? Desmaiada. Crepes. Depois vem os bolsos ainda. E a Mia mó... Ai, mordou. Oi, meu amor. Bom dia. A cara, onde é que eu estou? Ó, galera, agora a agulhinha. Estão fazendo vários pregozinhos aí. Vamos ganhar um premizinho com a Mia, né? Ah. Tem que acertar ali. Obrigado que o pai tem a mira. Ah, eu quero ver a mira do pai, hein? Valendo. Errou. Olha a mira do pai. Ó. Já ganhou alguma coisa? Uma. Ganhou alguma coisa? Ah, pode escolher. Ah, tá. Uma coisa só, né? Eu falei, meu Deus. Não, é ioiô. Minha beza, hein? Vamos lá. Vou ganhar uns três prêmios pra nós. Uns três. Oh, de primeira. Tem que acertar nos outros. Joga nos outros. É a mesma coisa. Mas aí tem outros prêmios? Não tem, eu acho. É sim, é por número? Não, eu enxergo os números. É. Tá bom. Boa. Eita, quer de brincar, pegar a vareta? Legal de brincar. Nunca brinquei. Nunca tem boa disso, tinha brincar. Hoje é o meu vareta, você tem que pegar a cor. E aí, por isso, você não pode mexer na outra vareta. Pega a bolinha, filha. Ai, que milho. É, eu estou carregando a minha bolinha na festa de unir. Que eu sou muito psiqui. Olha lá. Oh, meu Deus. O que foi? O que você disse? Eu quero uma mais. O bailão rola na festa de unir. E tem alguém que já cansou, já cansou da festa de unir. Ela cansou. Voltamos pra casa. O clima caótico. E meu Deus do céu, não paramos quieto naquela festa de unir. A gente só começou a ir embora, a gente queria assistir as danças, né? Só que não deu, gente. A gente parava pra tirar uma foto de cinco, cinco segundos. Ter foto com babes, com... A gente não tem nome, né, pro nosso fandom de família de fãs. Gente, surgiram aqui o nome do fandom aqui nos comentários, que a gente não tem ainda. Eu saí com fome ainda, viu? Porque eu queria ter comido mais, mas não deu, gente. E já vamos utilhar esse vestido, né? Vamos botar a minha calça de volta, porque tá frio. Mas vocês já vão utilhar, né, filha? Ninguém melece ficar em casa de vestido. Olha, vamos mostrar de novo só. Gente, é muito lindo. Olha isso. Igual da mamãzinha. A galera tá muito simpática. Porque ela sabe que ela vai mamar agora. Ela fica com uma missipatia. Eu vou falar pra vocês, eu não sei por que vestido de festa junina é de manga curta. Porque é mó frio. A Mia, olha aqui. Minha mãe sempre fazia assim com a gente, ó. Pega e coloca a blusinha por baixo. Assim, ó. Porque senão morre de frio, né? Porque essa época do ano tá frio. Vamos amar agora, filha? Vamos amar, vamos amar. Gostou de conhecer o colégio onde eu estudei? Gostei bem, né? Será que a Mia vai estudar? Não sei, vamos ver. Ela é muito neném ainda. Um dia vai estudar, com certeza, né, filha? Ela olha bem sério pro celular. Com a capinha colorida. Você não foi, imagina, por quê? Ela foi fazer compras no Paraguai. Mas é que eu tô sem roupa. E fez frio aqui. Eu precisava de uma jaqueta, pelo menos. Ela não tem roupa. A gente já tá usando apenas o moletom de 50 anos da Disney. Que custou o zóio da cara. Olha. Vê, amor. Tu tem um desse? Eu. É, eu disse que não tem roupa, ó. Tem nem com o moletom. Coitado. Não é fácil a vida do pai. Mas tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Já acompanha a primeira festa de Minha da Mia. Ano que vem, gente, ela vai estar andando, né? Um ano, três meses já anda, né? Vai estar lá andando desse tamanhinho. Que a gente vai ter que ficar segurando pela roupa, assim. De um pai segurando os filhos pela roupa, lá. Pelo casaco. Pra criança não sair correndo. Vai ter que ser assim. É isso aí. Gente, um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.